Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Visita do meu pai. Música Histórias assombradas. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu quando ela tinha 9 anos de idade, hoje ela tem 32. Ela tem um irmão 2 anos mais novo que ela, e diz que é de uma família bem humilde. O pai era vigia num centro esportivo, e a mãe dela fazia bolo e doces para vender. Mas que apesar do pouco dinheiro, eles eram uma família muito feliz e de muitos valores. Bom, quando ela tinha 8 anos de idade, o pai dela que era cardíaco, e sofria de insuficiência renal, precisava urgentemente de um transplante. Mas a fila de espera para um transplante era enorme, e ele fazia lá sua diálise com muita dificuldade. Ela conta que era muito próxima do pai dela, e ele muito carinhoso com todos os familiares. E um dia ele estava deitado na cama descansando depois de uma sessão, quando ela segurou na mão dele, e disse que era para ele aguentar firme, que a cirurgia ia acontecer. Mas aí ele sorriu, e pousou a mão na cabeça dela, como ele sempre fazia quando queria que ela se acalmasse. E ela sentiu ali o calor e o toque do pai dela na cabeça, que sempre trazia conforto para ela. Pouco tempo depois, infelizmente o pai dela faleceu, para enorme tristeza de todos. E a família passou por momentos muito difíceis, por semanas muito difíceis. A mãe dela agora tinha que trabalhar em dobro, e ela tinha que cuidar bem mais do irmão, do que ela cuidava antes. E eles iam para o colégio caminhando, porque o colégio ficava em algumas quadras da casa deles. E uma tarde em particular, ela estava lá caminhando com o irmão dela, indo para o colégio, e os dois estavam muito tristes, com muita saudade do pai. E ali, andando devagar, ela conta que estava se perguntando, porque que as outras crianças do colégio, tem o pai, e ela que amava tanto dela, nunca mais poderia vê-lo. De repente, caminhando na direção dos dois, eles viram um homem, muito alto e forte, que era o posto do pai deles, que viveu a vida inteira debilitado, doente, então ele era muito franzino, magrinho. E esse homem abriu um imenso sorriso para eles, e quando passou por eles, colocou a mão na cabeça dela. Exatamente como o pai dela fazia, quando queria acalmá-la. De repente, ela sentiu um calor percorrer o corpo dela, e uma paz de espírito, que encheu o coração dela de conforto e paz. E aí, o irmão dela olhou para ela, de uma forma que ela tinha certeza, que ele sentiu a mesma coisa. E aí, esse homem seguiu o seu caminho, e ela e o irmão ficaram parados ali, por uns dois segundos, um olhando para a cara do outro, e o irmão dela abriu a boca e falou, Era o papai! E aí, imediatamente eles olharam para trás, mas aquele homem tinha desaparecido completamente. Não havia rastro de ninguém ali na rua. Bom, ela disse que sentiu uma alegria, durante a tarde toda. E assim que chegaram em casa, contaram para a mãe isso. E a mãe se emocionou e começou a chorar. E aí, anos depois, a mãe deles contou, que nesse mesmo dia, mais ou menos por esse horário, ela estava ali fazendo o bolo favorito do pai deles, cheia de saudade. Quando o rádio ligou sozinho, e ligou, tocando, exatamente a música, Moon River. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Que é a música que marcou suas vidas, e que eles dançavam apaixonadamente, até os últimos dias do pai dela, da mosquinha que aconteceu lá. E aí, a mãe dela sabia que era o marido enviando amor. E ela diz que tantos anos depois, ela ainda se emociona ao lembrar disso. E sabe que o pai dela nunca os deixou. Que lindo! Sabe que tem uma história parecida na minha família. Porque o meu pai biológico faleceu quando eu tinha 6 meses, então eu não me lembro dele. Mas a minha mãe conta, que na semana em que ele morreu, o radinho, tinha um radinho, que ele sempre ouvia na cama, ele colocava embaixo do travesseiro, e deitava assim, para ir escutando o rádio, sei lá. E aí esse radinho, ela pegou, enrolou o fio no radinho, e deixou em cima do guarda-roupa. E na semana em que ele morreu, aquele radinho ligou sozinho, sem estar ligado na tomada. E ele ligou assim, chiando, sabe, sei lá. Só que aí imediatamente, acho que, eu não sei se ele desligou sozinho, ou se ela foi lá e desligou, mas eu não sei o que tinha para desligar, porque ele estava fora da tomada. Sei lá, sei que se eu fosse ela, eu ia ficar com medinho também. Então o pessoal que foi para o lado de lá, se comunica com o povo que está do lado de cá? Ou para trazer conforto, para dizer, olha, está tudo bem, eu ainda estou vivo, só que estou em outra dimensão, aqui para cá. E aí eles mandam umas mensagens, tipo, oh, não morri, eu estou aqui, mas que jeito que eles conseguem falar com quem não é médium? Aí liga uma televisão, liga um rádio, vem num sonho. Se você já teve uma experiência desse tipo, deixa aqui nos comentários, ou manda um relato para a gente. E se você gostou desse relato, deixa o seu joinha. Que barulheira! Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e me perdi tudo. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau! E aí